Eu queria criar uma coisa que você pudesse, no dia a dia, ao sair dessa palestra, naquelas duas portas, você falar, caralho, mudou a minha cabeça, entendi tudo, já decorei. Amanhã mesmo vou mudar, amanhã mesmo vou mudar a embalagem da minha loja de roupa. Amanhã mesmo a minha startup já vai estar diferente, porque eu aprendi tudo rápido. E eu queria que fosse uma forma simples, democrática, e que tirasse o Brasil desta porra de lugar de vira-lata que a gente tem. Cara, não é possível que as pessoas continuam criando produtos na tentativa e erro. Então tu vai criar uma padaria, exemplo, bem prática, assim, dia a dia. Aí você pensa assim, pô, vou criar uma padaria aqui na rua, tá faltando uma padaria aqui na rua. Não é assim que vocês pensam? Pô, vamos copiar aquela padaria meio francesa, que é mais cara, mas oferece um croissant quentinho, um custo alto, um preço alto. Ou vamos copiar aquela meio chumbrega de bairro mais barata, mas que é pão quente a toda hora, e não precisa ter um atendimento tão específico. É assim que vocês pensam, empreendendo. Ou no máximo vocês têm uma dor pessoal de vocês, tipo, Que saco, toda vez que eu me aspedo em um hotel, tem que preencher aquela ficha da Embratur. Tá ligado? Nessa ficha que a gente chega no hotel cansadão, aí tem que preencher endereço, não sei o que, tá. Vou criar uma startup, porque isso é uma dor que me dói, então é assim que a gente empreende. Não só no Brasil, como no mundo. Que merda, sabia não? Eu falei, cara, eu vendi minha empresa, eu saí da depressão, eu tenho milhões na minha conta, me mudei pra uma casa no meio da floresta, virei aquele doido isolado da floresta. Eu falei, eu vou dedicar minha vida a entender a cabeça do humano pra tentar criar uma receita geral de sucesso. Alguma coisa que me adiante a vida e que não dependa de eu ir a campo, criar um MVP e ficar, Ah, gostou, cliente? Não gostou? Ah, quer que mude? Ah, o Easy Taxi tá lento? Ah, não tá gostando? Tá, vou mudar só ouvindo você. Não, eu queria criar uma teoria geral de tudo que tem sucesso. Então, um charlatão, o enunciado da minha dor quanto isso, mas foi onde eu fui atrás. Eu tinha dois caminhos a seguir. Um caminho era tentar estudar todos os mercados que deram certo. Estudar Red Bull, estudar Chanel, estudar, sei lá, a Apple, né, que são marcas de sucesso, pra tentar entender cada mercado, por que que faz sucesso. Mas eu ia perder, tipo, 40, 50 anos da minha vida estudando mercado de sorvete, Ragen-Dazs, por que que Ragen-Dazs deu certo? Eu ia demorar muito e eu resolvi me dedicar a entender a única coisa em comum de todas as empresas que têm sucesso, que é o cérebro humano, que são vocês. Por que que vocês amam ter um Nike aí no pé de vocês? Por que que vocês vêm bem vestidinhos aqui pro evento do Open Mind? Por que que vocês querem levar a família de vocês pra Disney, sabe? Por que que vocês decidem isso? Vocês são humanos, vocês me interessam. Eu queria entender o cérebro de vocês e eu me dediquei a esse estudo. E eu percebi que entender o cérebro humano não seria uma missão tão difícil. Apesar de eu ser engenheiro eletrônico e não tem nada a ver com essa eletricidade aqui, engenheiro eletrônico é muito distante de psicologia. Calma, isso fez parte da apresentação. Quem levou um sustinho ou achou estranho ou deu um pico de eletricidade no cérebro aí? É muito fácil invadir o cérebro humano. Eu sou hacker também, só que eu sou hacker de sistemas. Hoje eu sou hacker de humanos e de sociedade. Dar um berro no meio de uma apresentação é sem dúvida nenhuma uma coisa que vai ficar marcada na história da vida de vocês. Vocês nunca vão ver um apresentador dando um tremendo de um berro maluco. Dá até uma raiva, né? Fiz assim, caraca, que susto, que babaca, porra. Aqui tava no celular, cara, deu um berro. Invadir o cérebro de vocês e entender como eletrificar não é difícil. Se eu falar pra vocês começarem, inclusive, pra relaxar depois do susto, a respirar fundo. Por favor, se conectem na respiração de vocês, é sério. E respirem fundo agora. Segurem. Agora expirem. Pronto. Agora vocês estão pensando na respiração de vocês, coisas que vocês não estavam fazendo antes. É fácil invadir o cérebro de vocês. Vocês não têm firewall. Vocês não têm proteção. Se eu mandar vocês não pensarem, não pensem num elefante rosa gigante nesse palco agora. Tipo, não pensem nisso. O cérebro não entende o não. De algum lugar no seu cérebro ele imaginou um elefante rosa. Então eu falei, cara, eu sou gênero eletrônico, eu sou hacker, eu sou programador. Eu não devia estar me metendo nesse vespeiro. Mas eu falei, cara, não é tão difícil entender a eletricidade do cérebro humano. Porque se você pensar friamente, outras pessoas já foram nesse caminho. Freud, bem ou mal, foi nesse caminho de entender a psique humana. Só que com motivos de clinicar, de tratar pacientes. Neurociência, neuromarketing, vocês já devem ter ouvido falar com certeza em neurociência e neuromarketing. Vocês usam no dia a dia? Não usam. Nenhuma reunião pra definir um produto, ou um slogan, ou uma marca de vocês. Vocês trazem alguém de neuromarketing? Porque não é democrático, porque é acadêmico. Ah, tem o neuromarketing. Aí uma pessoa na plateia fala, não, eu estudei neuromarketing avançado. Beleza, que bom pra você, porque é muito maneiro mesmo. Funciona, inclusive. Só que não é democrático. Eu queria criar uma coisa que você pudesse, no dia a dia, ao sair dessa palestra, naquelas duas portas, você fala, caralho, mudou a minha cabeça, entendi tudo, já decorei. Amanhã mesmo vou mudar, amanhã mesmo vou mudar a embalagem da minha loja de roupa. Amanhã mesmo a minha startup já vai estar diferente, porque eu aprendi tudo rápido. E eu queria que fosse uma forma simples, democrática, e que tirasse o Brasil desta porra de lugar, de vira-lata que a gente tem. Quando foi a última vez que o Brasil criou uma metodologia? Nenhuma. Tudo vem de Harvard, e de Kotler, e de Porter. Ah, vamos estudar a matriz SWAT. Ah, eu vi no MBA que o pessoal tá fazendo Lean Business Canvas, que foi criado por Eric Ries, não sei o quê. Quando que o Brasil se colocou nesse lugar? Eu falei, cara, tô com tempo, tô com dinheiro, tô com boi na sombra. Sou razoavelmente inteligente e meio maluco o suficiente pra ir atrás disso. E foi o que eu fui fazer. Música